Oi gente, a Helena fazendo o desenho, olha que lindo, que lindo tá o desenho Que lindo, vamos fazer o tour para o desenho dela, que tão lindo que tá Ó, as nuvens, o porquinho, o cara que tá desenhando E a grama, ai que lindo O próximo desenho dela foi esse Oi